Fala pessoal, mais um vídeo aqui da série, né, meio que é a série, pra mim que é uma série, pra vocês, não sei, sem saber se é, mas só que dessa vez, ó, comprei esse carro, não tenho dinheiro, e vou testar. Não tem como ficar pior, não, na verdade tem, se eu perder mesmo, ó, eu tô perto dele, parece que eu não vou passar. Muita espécie. Mas, daqui eu fui buscar o do Veroz Furioso, uma vitória, eu tenho que dar mais uns, arrumado aqui, eu comprei eles, agora nem é pouco, mas vocês que, né, que não viram. E aí, caro demais. Uou, uou. Ah, não vou ver se agora fica mais novo. Uuuh. e pera aí e peraí que por meus inscritos eu venço e por meus inscritos eu venço é todos mas Deu meu perfil Mandeu o nome também, tá pessoal? Dei tudo E acho que eu vou conhecer Um outro carro aqui Meu carrinho favorito Olha aí, ó Obrigado Amanhã o Gol Quadrado vai se ver Tem um Gol Quadrado Do meu lado Agora ele vai se ver Mexeu com o dono do Gol Quadrado original Olha aí, tem pra ninguém não Ai, não tem nem graça Não tem nem graça Eu sou o meu Eu tenho que meter a potência Golzinho, Golzinho Ele vai se lascar Golzinho, Golzinho Você não passa ninguém não Ninguém passa o meu Gol Quadrado Aqui dali é só o Gol Não é o Gol Quadrado Primeiro eu tô Eu tô pensando em algum dia fazer o vídeo De uma hora Sei lá, vocês não decidem Vou juntar mais um na parte da marcha O meu que é o verdadeiro vermelho O meu que é o verdadeiro vermelho Ai, tá lá no posto Tá vindo que o FPS O FPS tá aqui, ó peraí, deixa eu aumentar pessoal, o FPS está aqui onde está o FPS? beleza o FPS está aqui onde está a seta sigam a seta onde está a ponta panda que é o FPS? está 30 é uma espécie bacana é, peraí que eu já volto